Bom galera, estamos de volta aqui no canal com um vídeo novo e dessa vez eu estou aqui com o Ranch Simulator Mais um jogo nessa pegada que vocês gostam bastante, eu também curto bastante trazer no canal Que são jogos de simulação Esse Ranch Simulator é um game novo, ele ainda está em uma versão de acesso antecipado É um jogo pago, é um jogo só para PC até o momento, não sei se vai sair para celular, já estou respondendo porque vão me perguntar com certeza E ele está custando em torno de R$ 47,00 na Steam Bom, seguinte mano, a gente vai viver a vida de um fazendeiro A gente é um simulador de um dono de um rancho, de uma fazenda, não sei explicar muito bem, a gente vai conhecer isso agora Bom que o jogo eu já percebi aqui que ele está todo em português, não, todo não Eu acho que a dublagem não está em português, mas deixa eu ver aqui se está tudo certo Deixa eu ver, está tudo no épico, acho que não preciso deixar tudo no épico, mas vamos deixar por enquanto Campo de visão 90%, vou aumentar para 100, o FOV, o famoso FOV Bloom, eu vou retirar, eu não gosto de Bloom, pode deixar, deixa 2, deixando 2, aí Tá, o áudio, está tudo baixo, normal, então está ok, vamos lá, vamos criar o nosso personagem Vamos criar o nosso fazendeiro, ah, que da hora, véi Oh, bacana, gostei do, graficamente do personagem, é bem detalhadinho, ó Eu vou ser, obviamente, homem, deixa eu ver, pré-definições O que seria isso aqui, pré-definição? Ah, é um personagem já pronto Não, não queremos Geral O tom de pele pode ser esse mesmo Cabelo Não estou... Hã? Espera aí, não estou conseguindo identificar muito bem, cabelo raspado O que seria esse cabelo raspado aqui, mano, que não está mexendo no cabelo Barba por fazer? Ah, barba por fazer, né, mano, barba por fazer, isso aí Cabelo raspado Pelos corporais? Não, não queremos pelos, poucos pelos Formato das orelhas? Deixa essa daí mesmo Formato da cabeça Essa aqui mais afinada, mais Blake, tá ligado? Ah, mano, mas eu queria saber esse bagulho do cabelo aqui, como assim, mano? Saturação Não está mudando nem nada aqui para mim isso aqui Esse do cabelo aqui eu não sei o que é, mano Tá, mas deixa assim Ah, aqui tem o cabelo Deixa eu ver, barba Isso, pô, aí Oh, que da hora eu posso virar o rosto do personagem, mano Gostei, hein? Deixa eu ver Penteado, vamos achar uma... Ai, porra, agora sim ficou maneirão aqui, hein? Meu fazendeiro ficou com... Caraca, velho Nada contra careca, né? Mas o meu pai, inclusive, é careca, mas... Eu não curto careca, esse bagulho de careca aí não, mano Aí, na moral, esse aqui está parecendo o vilão lá do Far Cry 5, hein? Esqueci o nome dele agora, mas vai dizer que não está parecido Está parecido com ele, mano Na moral, eu vou ficar com esse cabelinho assim Deixa eu ver, barba vai ser essa aí mesmo Bigode... Ah, dá para botar uma bigodeira estilosa aqui, né? Mas não, deixa normal Cabelo preto, barba preta, cabelo preto Afinal, aqui é Blake, né, mano? Tá, aparentemente gostei assim Não vou fazer vídeos tão longos desse jogo, tá? Porque ele, como eu disse, está em acesso antecipado Então, vamos aproveitar bem, mano Vamos fazer alguns vídeos com esse jogo aqui Porque eu tenho certeza que vocês vão curtir Quem gosta de jogo de simulador vai gostar bastante Vamos ver, nariz Deixa eu ver se meu microfone está na altura correta Espera aí, deixa eu só ver no OBS rapidão aqui, gente Se o som está saindo normal É, está Glória a Deus Nariz, eu tenho narigão, né, mano? Não de tamanho assim, mas de largura Meu nariz é meio, 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 né? Mas vou deixar esse nariz aí Olhos Esses olhos aí, mano, não são meus, né? Os meus olhos são isso aqui Castanho Castanho meio claro, meio escuro Meio, 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 meio alguma coisa Fica assim, tá? Tem como mexer em outras coisas Formato dos olhos Deixa eu ver Qual os outros olhos que tem? Esse aqui está mais eu, hein? Aqui Pode ser esse aqui Altura Assim Profundidade Pupila Anel de limbo Ih, rapaz Que negócio é isso aí de mudar a corzinha do anel Sai fora Deixa eu ver Sobrancelha Sobrancelha Porra, sobrancelha Mas sobrancelha é pica das galáxias, mano Sobrancelha Sobrancelha é diferenciada Pô, não tem como eu ver outra Uma sobrancelha mais Pô, é tudo as mesmas sobrancelhas praticamente, mano Vou deixar mais serião Tipo eu Aqui, irmão Vai rolar Vem na mão pra tu ver se não vai tomar meus pipocos já Deixa eu ver Boca pode ficar assim mesmo Mandíbula Corpo Ah, sarado Definido, né, mano Musculoso como? Caralho Não tem diferença nenhuma Mas tudo bem Deixa musculoso Eu quero é que tipo andar assim, ó Tipo Android, irmão Massa muscular Caraca Isso aí mesmo, irmão Esse sou eu Idade Caraca Ah, olha lá Da expressão de velho no rosto Não, mas pera aí Não, vamos ser velho Vamos ser aqui, ó Peso Não, é você aqui, ó Peso meio teiro Tá, é que eu sou magrinho, né, mano Magrinho Magrinho bonitão Aí Eu consigo girar meu boneco? Não Não consigo, né? É Não Não, tá Deixa eu ver Vestuário Vamos botar uma roupa aí Camiseta Rapaz Eu vou botar uma camisa Eu deixo aquela Aquela jaquetinha aí Caraca Eu vou trabalhar sem camisa, irmão Aí, na moral Definido pra caralho, hein Vai ser eu Camisa casual Deixa eu ver Ah, não Mas aqui fica meio Meio Nossa, isso aqui não tem nada de fazendeiro, mano Aqui é fazendeiro Isso aqui é muito fazendeiro Nossa, mas isso aqui é muito fazendeiro Isso aqui é muito dono de fazenda Capuz Ah, estileira Não, aí Ih, tá rasgado ali Oh, a textura do bagulho tá bugada Lá no braço dele, hein Olha lá Tá bugada, hein Gostei desse aqui Deixa eu ver Paletó Caraca, mano Que espécie de fazendeiro Trabalha de paletó, mano Mas é da hora Jaqueta Aí, jaquetão Jaquetão Fica como? Fica diferenciado Mas eu gostei desse Com capuz aqui Ou sem camisa Sem camisa Ficou da hora Parte inferior Não, porque aí fica aquele negócio, né Aquele cara suado assim Com machadão assim As novinhas ficam como? Haha, rapaz Te liga O cara manja dos Paranauê Aí, uma calça militar, hein Uma calça militar Já bota Já bota um certo medo aí No cidadão Que bagulho ridículo, mano Caraca, de cueca Roupas íntimas Fazendeiro de cueca Boa Não, eu vou Vou meter aqui, ó Ah, acho que Inclusive essa daqui Tá bem bacana, hein Inclusive essa daqui Tá bem bacana Vai ser assim Aí Agora sapatos, né Calçado Deixa eu ver Sapato social Pisar na merda Com sapato social Sandália Sandália, mano Quem é que usa sandália, velho Tênis Ah, gostei do tênizinho aqui, mano Que pena que não tem Deixa eu ver Tênizinho, tênizinho Aí, ó Um all-starzinho agora aqui Um all-star Um all-star Meia É, mas eu acho que aí A gente teria que ser bota mesmo, né, mano Mas tem umas botas É Aí, gostei dessa daqui Gostei Eu tenho uma bota assim, mano Tá Salva Eu não tenho nome Eu não tenho nome, mano Meu personagem não tem nome É simplesmente isso aí E agora? Salvado Né? Fecha Meu Deus Como é que eu passo pro próximo? Não tem? Meu Deus Será que eu tenho que fechar, mano? Eu vou clicar em fechar Pelo menos meu personagem tá salvo Ah, foi Foi, foi, foi Aí, vou até tirar um print aqui, mano O fazendeiro Blake Hehe Bora Novo jogo Mano, não Nunca joguei, tá? Tô testando tudo junto com vocês Espero que Que seja bacana, mano Comprou uma vaca Mas não sabe como transportá-la Rapaz Tô achando muito promissor o jogo, hein, velho Olha só Tô achando muito promissor, hein Movimento-se com W Tá Esse aqui é padrão Volte Volte? Hã? Volte? Ah, é pra dar a volta, na verdade Que volte, mano Perdão, gente Agachar-se no C Padrão também Pular no espaço E no V Muda a visão da câmera Tá Pode deixar o ombro direito mesmo Enter para continuar Mano Caraca Muito promissor Tá me parecendo um jogo Será que é da mesma empresa? Não vi Tá me parecendo muito Creators Inc Um jogo que eu também Peguei acesso antecipado Que a empresa me deu Ok Tá mandando eu vir aqui, ó Olha Questão de controle de personagem Muito, muito boa Tô achando interessante Por enquanto Melhor que muito jogo, hein Só tem que saber se o jogo não tá todo bugado Se não tá muito cru Porque é um jogo que tá acesso antecipado e tal Vamos ver Até as cartinhas já estão em português Olha que da hora, mano Olá, meu anjo Se estiver lendo esta carta É sinal de que aceitou realizar Meu último desejo E veio para o rancho da nossa família Ele está desolado Pois não tive Tempo nem oportunidade de cuidar dele Entre na casa E eu deixo algumas coisas no sofá Não no sofá No sótão Que não Que vão ajudar o seu No seu trabalho Eu acredito em você Seu avô Que te ama muito Sempre, né, mano Esse negócio de fazenda Sempre a gente herda do avô Tá Para abrir registro de missões Pressione J Ah, tá Tem que sair daqui primeiro Para ver, né Ali, ó Ligue o rádio na parede Encontre a barraca Inspecione a casa Vamos lá Aqui a gente cria galinhas Cria vaca Porco A gente abate a vaca O porco vende a carne Vende o leite Entendeu? Tem um monte de coisas Para a gente fazer Tem que reformar Olha a bagunça que tá isso aqui Provavelmente a gente consegue Reformar depois Essa é a nossa Nossa Sem comprar móveis Essas coisas Mano Isso aqui tá parecendo A minha base do Rust Olha isso aqui Isso aqui não é uma casa, mano O que aconteceu aqui? O jogo tem umas Meio que umas Perdas de FPS Conforme tu sai De algum local Para o outro Não é perda de FPS É umas lagadas mesmo, cara Pressione R Para salvar o jogo Vamos salvar aqui Isso, ó Dormir Tem barraca Tem colchão Tem colchão inflável Você pode dormir Até amanhecer E salvar seu progresso A qualquer momento Maravilha Me pareceu muito Ó Ligar o rádio Inspecione o segundo piso Da casa Encontre o baú Do seu avô Aí eu botei Essa musiquinha De sofrência Segundo piso Da casa Irmão Eu não subiria Nisso aqui Nem ferrando Olha a situação Nesse bagulho, cara Por isso que o velho Morreu Deve ter caído Aí Sei lá O que aconteceu aí Para destruir Remover Os itens Selecione o modo Demolição Menu Circular Ah Tá Beleza Modo demolição Demolir Ah Sim Eu posso ir tirando Os lixos Deixa esses colchão Aí Que se eu quiser Não Muito interessante Caraca A gente tem arma Arma O que a gente vai fazer Com uma arma Será que a gente vai caçar Animais Será que a gente caça Animal Para vender a carne Porra Agora Mano Na moral Por favor Me diga que vocês gostaram Desse jogo Na moral Me diga que vocês gostaram Me diga que vocês querem Sério Desse jogo Na moral Mano Olha que da hora Cara Eita Respondido Para a pergunta Da arma Aí O famoso Seu Que isso Mano Quantas balas eu tenho Pera aí Primeiro espaço Leve as peças Do carro Até a carroceria Rodas Assentos Tá Eu achei que eu ia ter que atirar Em alguma coisa Se eu cair daqui Eu morro Né mano A altura Que é esse bagulho Aqui Eu não tenho vida Né Eu não tenho life Então eu acho que eu não morro Eu acho que eu posso cair De qualquer altura Qualquer lugar Porque aparentemente Não tem uma barra de vida Mas vamos testar Mas vamos testar isso Depois Tá Onde é que eu saio Essa casa aqui é horrível Mano Eu vou reformar Essa casa Como é que eu saio Daqui Mano Meu Deus Uma dessas portas Deve me levar Para a rua Aí Isso Meio bugado A questão de portas Né Mas Tá Eu tenho que levar Essas peças Para o carro Mano O carro está Pera aí Vamos achar o carro Primeira mão O que Esse é o carro É Eu não sou muito especialista Em mecânica Em geral Mas não tá faltando Algumas coisas Para esse carro andar Mano Vamos lá Vamos ver O que tá faltando Ó Chassi Pô Tem que levar De um em um Ah Gostei mano Apesar de ter que levar De um em um Nossa A gente vai montar O carro Sério O que que é isso aqui É um tanque De gasolina É o tanque De combustível Muito bom Véi E o mais Tem aqui Um pneu Caraca É só eu chegar ali Bota ali E deu Tá pronto Caraca A gente vai montar O nosso carro Nossa Mano Gostei muito O que que é isso aqui Gasolina e óleo Para lá Um pôr de gasolina Para lá E aqui Dead end Eu não vou para lá Não mano Quero morrer não Bom vamos vir aqui Vamos ver o que mais tem aqui Ó tem outro pneu aqui A gente seleciona com o Botão esquerdo do mouse E vem aqui Tem que ó Clicar com E Mano Que joguinho relaxante Véi Ó tem mais peças ali Ai gostei Esse personagem ficou de costas Assim bem parecido Comigo mesmo Cara Altura bacana O que que é isso aqui Isso aqui é um banco Mas isso aqui parece um Um Parece um Ah são dois bancos Né Aquela parada para beber Beber conforto Parece um bebê conforto Essa porra aí mano Aquele banco ali Não cabe nem O lado esquerdo Da minha nádega Pera aí Eu tenho que levar De um em um Né Ah não Vamos montar O nosso carro aqui Como eu disse Eu vou fazendo aos pouquinhos No vídeo Tá Não vou fazer vídeos Tão longos Que aí eu quero postar Pelo menos um vídeo Todo dia Se vocês curtirem Beleza E também Se não curtirem Eu vou postar Porque eu gostei do jogo A vida é isso aí Jogue jogos Que você goste Não só por causa De visualização Ok Vem aqui Coloca aí Tá faltando Um pneu Tá aqui Bota essa roda aí E nós temos Segurar R Para virar O veículo Não Não quero virar Eu quero entrar No veículo Tá F para ligar O motor L para ligar As luzes Espaço Para usar O freio Ah tem gasolina ali Nossa Nossa calma Calma Eu tenho que botar Gasolina Tá Pegue o item Segure com o botão Direito Para iniciar O posicionamento Pressione o botão Esquerdo Para confirmar Role Para girar O item Onde é que eu coloco Gasolina aqui Mano Ah eu acho que Eu tenho que colocar Aqui né Ah tá É isso mesmo Que eu tenho que fazer Eu vou colocar ele aqui Aí GG Temos gasolina Agora Sai daí Agora onde é que eu tenho que ir Chegou o posto de gasolina Ah tá Eu tenho que ir no posto de gasolina E onde é o posto de gasolina Tá marcando Tá Disse que é para lá Não Pera aí Tem mapa Tem Ah O posto de gasolina É para lá mesmo Tem que dar a volta aqui Tá Vamos lá Aí tem armazém Tem loja de automóveis Posto de gasolina Loja de ferramenta Tá A informação que eu tenho É que Eu não sei se é nesse mês É mês que vem agora No próximo mês Vai ser uma grande atualização Nesse jogo Tá Então deve entrar Nova Novas mecânicas Isso aqui Pressione Para mudar o nome Do rancho Ah Eu posso É o meu rancho Eu posso botar Ah Vou fazer o seguinte Eu vou deixar vocês escolher Comentem aqui embaixo Pera aí Eu posso botar Ranchão O que eu quiser aqui Ó Dá para botar Bastante caracteres Então Comentem dicas de nome Para a gente botar No nosso rancho Nos comentários Desse vídeo aqui Ok Comentem aí Depois a gente vê Essa parada aí Não vou fazer isso agora Nosso objetivo agora Olha meu carrinho Olha meu carrinho Olha eu sentado No carrinho ali Vambora Vamos lá No posto de gasolina Ah Eu vou te falar Que a mecânica De dirigir o carro Aqui está melhor Que muito Claro É muito sensível Mas está melhor Que muito jogo Para um joguinho Que está em acesso Antecipado Se os caras Investirem nesse jogo Aqui Botar bastante coisa Eu vi os trailers Do jogo Lá na Steam E se der E se der Para fazer Metade Do que Que eu vi Nos trailers Lá já Nesse acesso Antecipado É maluco É muito da hora Pera aí Ah eu tenho Volta da ré Isso Para Aí Enche o tanque Do carro E o galão De gasolina Com combustível Tá Como é Que eu pego O bagulho Aqui Ah Aí Aí está Mandando Colocar ali Não Eu entrei No carro Apertei o botão Errado Eu acho Ué Ah tá Tá Está botando Gasolina Onde é Que eu vejo Se está cheio Já Ah tem Que bota Ué Eu estou clicando Para começar A abastecer Vai mano Ah É aqui Ué Galera Seguinte Eu fiz um corte Aí no vídeo Mano Vocês viram Que eu não estava Conseguindo abastecer O carro Então Eu fiquei aqui Meia hora Tentando descobrir Por que Que eu não conseguia Abastecer o carro Por que Que a bomba Não funcionava Até que Eu cliquei Aqui No ESC Quando eu cliquei No ESC Eu vi que Lá em cima No meu saldo Eu tinha Zero reais Aí eu percebi Se eu não tenho dinheiro Como é que Eu vou abastecer O carro E aí Começou Um trabalho Tudo de Sherlock Holmes Eu voltei Lá na minha casa Já passou Um ou dois dias Depois disso Voltei lá na minha casa Onde eu peguei A arma Com certeza Vocês viram No vídeo Que tinha dinheiro Lá dentro E eu não vi Eu não peguei O dinheiro Que tinha lá dentro Junto com o bilhete E agora Que eu tenho dinheiro Eu voltei aqui Para ver Porque eu achei Que o jogo Estava bugado Mas vamos tirar A dúvida agora Se era o jogo Que estava bugado Ou era eu Que estava fazendo Burrice Olha só Vamos botar aqui E agora É Realmente Era eu Que estava fazendo A burrice O bagulho Eu nunca ia Abastecer Se eu não Tivesse dinheiro Né Vamos botar aqui Agora E vamos Legar ali Missão concluída Cara Eu já estava Mano Eu fiquei Num nível De puta Que vocês não tem Noção Cara Eu estava Xingando Aqui Mano Que diabo Que está acontecendo Que eu não consigo Abastecer Esse carro Irmão Até que eu Me atinei No dinheiro Lá em cima Logo Gastei 70 Conto Para abastecer O carro Vem Gasolina Está caro Até no joguinho Aqui Até que eu Me liguei Nisso E fui lá Ver A tal Da casa Mano Eu até Mudei a casa Dá para limpar A casa Eu fiz Um monte De mão Aqui Até descobrir Que era Esse Ué Por que Eu tenho Que botar Aqui Para abastecer Não Não preciso Botar Aqui Para abastecer Eu vou Colocar Aqui Fale Com o Vendedor De carros Para esse Primeiro Vídeo Eu acho Que eu Vou só Até o Vendedor De carro Ali Já vou Voltar Mano Eu nem Sei Quanto Tempo Já passou De vídeo Mas deve Ter passado Uns 15 20 Minutos Já Eu vou Vim Aqui Nesse Vendedor De carros Visite A loja De automóveis Olha que Aquela montanha Lá atrás Tá Vou chegar Aqui Vou dar Aquela estacionada Como marotamente Eu sou Diferentão Eu estaciono O carro Assim Todo mundo Estaciona Virado Para o outro Lado Ae Vamos Ali Agora Tu não Me disse Que eu vou Comprar Um carro Desses Aí Nossa Se eu Comprar Um carro Ah Peraí Eu tenho Que lá Dentro Olha que A minha Vizinha Está latindo Tá Gente Se você Estiver Ouvindo A culpa Não é Minha A culpa Da Vizinha Print Comprei Meu carro Né Ô Agora É o meu Cachorro Cala a boca Hein Meu Ela está Do meu Lado No meu Pé Agora Que tem Ela Começou A latir Ó Olá Aqui Você pode Comprar Um carro Ou Personalizado Nós Instalamos Aparelhos De rádio Nos veículos De quatro Rodas De todos Os nossos Novos Clientes Por apenas Dez Dólar É Só Estacionar Na garagem Atrás Do prédio E instalar O rádio Para Que Eu quero Estar no rádio Se quiser Comprar Um veículo Use O computador Que está Bem Na minha Frente Tá Como é que eu faço Agora Ah Volta Como faço Para comprar Um carro Qual é a diferença Entre os carros Adeus Como faço Para comprar Um carro Use O computador Aqui Ah Isso aí Ele já tinha Falado Adeus Tá Esse aqui Né Vamos ver Tá Tem o carro Que tem a capacidade Até de dois porcos Eu já tenho Esse carro Para que eu vou Comprar ele Um UTV Para que que eu vou Comprar esse carro Eu já tenho ele Será que eu tenho Que comprar Mano Eu tenho 430 Será que eu tenho Que comprar O carro Véi Putz Eu já tenho Ele Né Ó Uma picape Quanto é que custa Nossa 1400 Porra Mas é da hora Né mano Quadriciclo Para que Ah Mano Opa Caminhão Pequeno Caraca Dá para comprar Caminhão Cabe 4 porcos E 4 vacas Aí Um sedã Um SUV Isso aqui é só Para passeio Né Tá Eu já tenho Mano Por que que eu preciso Não preciso comprar Esse carro Né É só para instalar Um rádio no carro Mesmo Olha aí Eu vou comprar Uma assim Ah A gente vai ter Uma dessas aqui Você pode ter certeza Que a gente vai ter Uma dessas Irmão Relaxa Eu só preciso Instalar o rádio Do carro Mesmo Porque não faz sentido Não Eu já tenho Bagulho aqui A gente vai Transportar Porco Aqui dentro Muito bom Tá Vamos lá Vamos ali Porra Vou ter que gastar 10 dólares Com o rádio Mano Eu até vendi O rádio Que eu tinha em casa Caraca Estamos naquele Naquele bagulhinho Lá do No main No GTA 5 Vamos lá Ah posso escolher A cor do Gostei Hein mano Esse roxinho Aqui ficou Verde limão Aí na moral Esse roxinho Aqui ficou Estourado Extras Rádio Tá Saturação Brilho Aí deixa assim Roxinho Roxinho rosado Deixa eu ver Esse verdinho Limão Aqui também Ficou como Azulzinho Cianinho Ali também Deixa esse roxinho Aqui Gostei desse roxinho Ah mas aí eu pago Pra fazer isso aqui Ah não Pera aí Não Vou só instalar O rádio Então Foda-se Ah que mané Mano Gastar dinheiro Quando ver Depois falta dinheiro Não vou gastar dinheiro Agora porque Quando ver Falta dinheiro Pra fazer os outros Bagulhos Que o tutorial Vai mandar Agora fale Com a vendedora Vamos até lá Antes de finalizar Vamos até essa vendedora Deixa eu ver Onde é que é a vendedora É armazém geral É no armazém geral Ei caras Saí do carro No meio dos trilhos do trem Tá louco Quer morrer Então vamos continuar Por aqui Por aqui A gente consegue chegar lá Tá em obras Tem um caminhão Bom é que O único carro Que anda na cidade É o nosso Então Tamo bem Já teve um negócio Aqui Rapidão Aqui de novo No BS Eu tive que fazer Um corte Tive que fechar A primeira parte Do vídeo E reiniciar Porque mano Eu tava Que diabo Tá acontecendo Que eu não consigo Abastecer esse carro De dinheiro nenhum Cliquei em tudo Fiquei um tempão Tentando Fui em casa Salvei Saí do jogo Entrei no jogo De novo Achando que o jogo Tava bugado Meu Deus Quase que eu capotei o carro E era simplesmente Dinheiro Se eu não clico no ESC E olho lá em cima Que eu tô com Não pera aí Zero reais Será que não é isso Que eu não tô conseguindo Abastecer Porque Gasolina é de graça Mano Bom Vamos chegar aqui Na vendedora O que que é vendedora Ah Eu acho que eu vou Eu acho que a gente Vai comprar porco Será que é Sai do carro Não Sai do carro Isso Aqui tem preços Deixa eu ver Aqui é os horários Das oito às nove Trabalha uma hora Por dia Aqui eu compro Mas tem que falar com ela primeiro Atendente de loja Olá Para fazer uma compra Use o terminal da sala Ao lado Os itens comprados Aparecerão na área A minha esquerda Ali onde tem o carrinho Já os animais Poderão ser encontrados Do lado de fora Para mais informações Sobre animais Consulte o glossário Para vender itens Coloque-os na área Da minha esquerda Ah quando eu quiser vender Bagulho para ela Eu coloco ali Nossa eu tenho que comprar Tudo aquilo ali Olha a lista Que está aparecendo ali Para mim Eu preciso de um Machado Eu vou ter que sair Para ver Machado Pé de cabra Obre martelo Pé de cabra Martelo Cesto de ovos E duas galinhas Tem galo 250 galo Posso escolher a cor Da galinha Ah galinha branca Vai duas galinhas Brancas Não Uma branca E uma preta Que nem é preta É um cinza escuro E o que mais Vocês não estão vendo Mas falando em animais A minha cadela está querendo sair Eu vou abrir a porta Para ela aqui Mano Vocês se ligaram Que tem ovelha Tem cavalo Bode Longhorn Búfalo africano Olha os bichos Que tem aqui Para a gente Nossa mano Tem muita coisa da hora Tem até munição Cutelo Ih rapaz Cutelo é Para nós fazer Cesta de ovos Tá Deixa eu ver O meu carrinho Está tudo aqui Pagamento 180 contra Obrigado pela sua compra Tá Comprei Aqui a gente pega Como é que eu pego Espera aí Ah Cestinha Tá E agora Eu tenho como colocar isso aqui No carro Vou deixar a porta aberta Aí tá moça Eu posso colocar isso aqui No carro Posso né Ah mas eu tenho que botar As galinhas Ih rapaz Olha a galinha aí Olha a galinha aí Olha a galinha aí Rapaz Olha a galinha aí Caralho Caralho Eu peguei a galinha Pelo pescoço Peguei a galinha Pelo pescoço Mano Mano Na moral Esse aqui Tá muito errado Tá Coloca a galinha aí Ali velho Que da hora Que da hora mano A galinha tá 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 Catando coisa no carro De onde isso Vem cá galinha Pô a gente Pode botar nome Nos bichos Será velho Pô se der pra botar nome Vai ser irado E agora eu tenho que voltar Pra casa Tá Que vai ser a nossa saideira Desse primeiro episódio Mano Na moral Comentem aqui embaixo Se vocês acham Que tá valendo uma série Desse jogo Vé É isso que a gente A gente recém tá começando Mano A gente tá fazendo A parte basicona Que é um tutorial Ainda Tá nos ensinando Para ligar o motor Para trocar as luzes R para desligar o rádio Deixa eu ligar o rádio Que eu nem liguei Olha a musiquinha Para trocar a estação do rádio Ah Pode tocar essa musiquinha Por enquanto Pelo menos É uma musiquinha mais animada Né E as galinhas Tão ali né mano Relaxada É por aqui As galinhas Tão relaxada Tranquilona A gente tá dando Aquele rolê Mano Botei as galinhas ali Jura que as galinhas Vão ficar naquele lugar ali Elas já teriam pulado Pra fora do Do bagulho E se matado Na estrada Sozinho já mano Chegando no meu rancho Que inclusive Como eu disse Sugestões de nome Vocês deixam aí nos comentários Onde raios eu vou botar Essas galinhas Missão concluída Volte para o rancho Tá Ó Eu vou parar aqui Vou parar exatamente Onde a gente tá agora E eu continuo Do próximo episódio Beleza Como eu disse Eu não sei até onde Esse jogo vai Porque ele tá em acesso Antecipado Não sei quanta coisa Tá desbloqueada Pra gente fazer Pelo que eu vi Tem até uma boa quantidade De coisas ali Mano Tem carros Tem outros animais Provavelmente a gente Vai reformar isso aqui Agora com o pé de cabra Vai reformar a casa Muito provavelmente No segundo episódio A gente vai tá fazendo isso Ah Um detalhe Que vocês não viram Que eu reiniciei o jogo Achando que tava bugado E eu liberei essa Essa barraquinha aqui Que quando eu fiz o tutorial Não tinha aparecido ela E agora apareceu Ou eu não tinha visto Mas enfim Like, comenta aqui embaixo Se você quer série E até o próximo episódio Que eu já vou gravar agora Vou gravar agora Vou gravar agora É nóis